Futebol é na Super! 63 anos no coração do povo! Você já pensou em fazer um Open Bar em qualquer lugar? Com a Santo Beer é muito simples. Você acessa o site, adiciona o nosso WhatsApp, decide o que vai beber e pronto! Santo Beer! Open Bar em qualquer lugar! Dizer pra você que esse camisa 7 é o Bruno Lopes, já passou aqui pelo Paes Sandor, e no banco tá o Bruninho, que também passou no Paes Sandor, só que no Futebol de Saldes. A sua informação está cumprimentando o que disseram Paulo Bahia, ainda na sua análise, lá vem trabalhando o Paes Sandor. Garantina passou como que está ganhando o Paes Sandor. Garantina passou como que está ganhando o Paes Sandor, e na sua análise, lá vem trabalhando o Paes Sandor, e na sua análise, lá vem trabalhando o Paes Sandor. É do Papão, é o que o Celeste, o Público do Norte tá feliz, 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 com o Paes Sandor, e no Paes Sandor, e no Paes Sandor. O Papão dá pra ser bonito na Copa Verde. Super Marajoara